Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu pra você, acompanhe essa mensagem. Grande, que não há Deus acima do nosso Deus, que não há nome mais poderoso senão o teu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há nome debaixo da terra e acima da terra, que deva ser entronizado e adorado senão o teu. Por isso nesta manhã nós já chegamos diante do teu trono, Pai, pedindo que o Senhor nos visite através da sua palavra. Pedindo que o Senhor dê ordem aos teus anjos ministradores e venha com glória, venha com unção, venha com poder. Derrama do teu sobrenatural sobre nós, dá ordem, meu Deus, a anjos neste lugar e neutraliza o que seria contrário ao teu agir, ao teu derramar. E derrama sobre nós da tua alegria, que o teu reino venha aqui, que a tua vontade seja estabelecida agora na terra, como no céu, como igreja. Nós adoramos e aplaudimos o teu nome, que é precioso, que é santo. Adora o Senhor e aplaudo. O versículo que mencionei aqui e citei é Neemias capítulo 8, versículo 10, que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. O que antecedeu essa afirmação dele foi, ide, prepare a festa. Prepare as doçuras, prepare as gorduras, se prepare, porque vai começar uma festa de alegria. É maravilhoso ver esse versículo, principalmente no contexto que Neemias escreveu, que é justamente um contexto de reconstrução. Não era muito favorável para a alegria, mas ele diz que a alegria do Senhor é que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, tem essa mesma revelação, quando diz, regozijaivos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijaivos. Quando ele repete algo, é na intenção de que se a primeira afirmação trouxe surpresa, a segunda não vai trazer mais. Alegraivos sempre no Senhor. Antes que você tenha dúvida, eu digo de novo, alegraivos. Que a sua moderação, que o seu equilíbrio sejam conhecidos diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. A minha explanação, a minha pregação, a minha exposição a você nessa manhã, é que nós tenhamos o entendimento de que há motivos para se alegrar. De que Deus vai restituir a tua alegria, de que Deus vai restituir a tua fé, de que Deus vai te trazer paz. Só que, há momentos em nossas vidas, que tudo que nós temos são lágrimas. Tudo que nós temos são lágrimas para derramar. Há momentos em que as dificuldades se evolumam. Em que as tristezas batem a porta. Em que as aflições insistem em permanecer. E tudo, aparentemente, que eu tenho para viver, são lágrimas. O que eu quero te levar a refletir nessa manhã, é quais tem sido as suas lágrimas. Como você tem colocado as suas lágrimas na presença de Deus. Ou como você tem ficado sozinho em suas lágrimas. O que eu quero dizer, antes de continuar, é que Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece as suas dores. Deus conhece os seus desafios. Deus sabe as suas aflições. E nesta manhã, há uma glória de Deus disponível para aquele que se achega ao altar. Para aquele que se achega à sua presença. Há um renovo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Quais são as suas lágrimas? O que te faz chorar? Há pessoas mais sensíveis que num filme infantil choram. Há outras mais duras. Eu não estou dizendo da lágrima de emoção, somente eu estou dizendo da lágrima. Daquela situação da tua vida que vem do fundo e você não consegue segurar. Tamanha a pressão, a opressão, a tristeza ou a angústia. Lágrimas. No mesmo texto que ele está dizendo. Se alegre sempre no Senhor. Filipenses 4, 4. Eu digo mais uma vez, se alegre. Ele diz que o teu equilíbrio seja conhecido de todos os homens. Porque o Senhor está perto. Ele não está longe. O Senhor continua perto de nós. Por isso ele diz no versículo 6. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes faça conhecidos teus pedidos a Deus em oração e ação de graças. E a paz de Deus que excede o entendimento. Guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Antes mesmo que eu continue essa pregação. Eu oro para que a paz de Deus comece a visitar o teu lar. Eu oro para que a paz de Deus comece a visitar a tua vida. Eu oro aí, você que me assiste pela internet. Que a paz de Deus entre na tua casa agora. Que a paz de Deus enove as tuas forças agora. Eu não sei quais são as tuas lágrimas. Mas uma coisa eu digo esta manhã. Receba força. Seja fortalecido por Deus. Seja fortalecido no poder de Deus. Seja fortalecido na glória de Deus. Eu não sei quantas lágrimas ainda existem. Mas uma coisa eu digo hoje. Nesta manhã. Deus vai te fortalecer. Se você crer nisso. Dê um braço ao Senhor e aplauda aqui. Receba força. Receba força. Receba a força que vem de Deus. Ele é que nos fortalece. O salmista viveu momentos assim. Em que a sua realidade era para lágrimas. Ele dizia assim, por exemplo. No Salmo 102, versículo 8. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Eu tenho comido cinza como pão. E as minhas lágrimas estão misturadas com a minha bebida. Que faz, hein? Podia ser um meme de São Mís. Que faz. A cinza, ou seja, eu perdi tudo. Só tenho lamentação. A cinza são os meus pães. E tem gotas das minhas lágrimas naquilo que eu bebo. Lágrimas. Lágrimas que insistem em paralisar. Lágrimas que insistem em permanecer. Lágrimas. Quais são os desafios que estão diante de você? É interessante notar o processo de lágrimas de um ser humano. É algo que acontece no teu interior que é tão forte que não tem como você externalizar. Lágrimas. Talvez pessoas ao ouvirem o só de falar de lágrimas, você já está começando a ter vontade de chorar. Talvez você tenha tido como alimento e bebida, lágrimas. Lágrimas cansam. Períodos de lágrimas são pesados. Por isso que ele diz em Salmo capítulo 6, versículo 6. Eu estou cansado do meu gemido. Já estou fazendo aula de natação toda noite. O que eu faço é nadar em lágrimas. A minha cama está inundada com elas. Ah, se teu travesseiro falasse. Ah, se tua cama pudesse compartilhar. Ah, se os teus momentos individuais. Os meus olhos já cansaram de mágoa. Já estão enfraquecidos por causa dos meus inimigos. Eu não aguento mais chorar. Eu não aguento mais ter lágrimas nos olhos. Se os meus travesseiros pudessem dizer. Eu nado em lágrimas todos os dias. Todos nós temos desafios. Todos nós enfrentamos circunstâncias adversas. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer. Que é possível encontrar força novamente. É possível encontrar paz novamente. É possível reagir. A pergunta então está como reagir às lágrimas. Por que lágrimas vão existir? Hora ou outra da tua vida as lágrimas vão existir. Em primeiro lugar para reagir o processo de lágrimas. Está preparado comigo? Nós vamos até 1h15, 12h45. 3h e pouco. Estou brincando. Primeiro processo é. Não questione as dificuldades. Quando você estiver vivendo lágrimas. E as lágrimas forem causadas por dificuldades na sua vida. Não questione. Porque o que nos faz ficarmos presos nas lágrimas. É quando começamos a questionar. Ou tentar compreender. Ou entender. Porque a tentativa de compreensão frustrada. Trará sobre nós revolta. Contra a vida. Contra o sistema. E às vezes contra o próprio Deus. É necessário termos o entendimento. Que Salomão. O homem mais sábio que já existiu. Teve por exemplo. De Eclesiastes capítulo 8 versículo 14. Quando ele diz assim. Olha gente. Tem uma coisa que é a vaidade que eu vi sobre a terra. Vaidade não é a vaidade de cuidar-se. Eu falei isso. Quem está na live da Bíblia comigo já viu essa semana. Vaidade aqui é alguma coisa que é passageiro. Que é efêmero. Que passa rápido. Vai. Idade. Entendeu? Não entendeu a brincadeira. Tá. Mas o original é isso mesmo. Vaidade. Passa rápido. Acontece rápido. Ele diz. Há uma coisa que eu vi sobre a terra. E acontece direto em qualquer lugar. Em qualquer país. Em qualquer nacionalidade. E esta coisa é. Tem justos. Que padecem como ímpios. E tem ímpios. Que são como justos. É como se ele estivesse dizendo. Tem coisas boas. Que acontecem para pessoas ruins. E tem coisas ruins. Que acontecem para pessoas boas. É o ciclo da vida. Não tem de compreender tudo. Sabe o que você tem que entender? Versículo 15. Exalto então com alegria. Porque o homem. Nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol. Se não aproveitar. Comer, beber, se alegrar. Porque isso acompanhará no seu trabalho. Nos dias da sua vida. Que Deus lhe permite ser. O que Salomão está nos fazendo entender é. Se tiver bom. Continua. Se tiver ruim. Continua. Se tiver ótimo. Continua. Se tiver terrível. Continua. Há fases boas. Há fases ruins. Há fases de alegria. Há fases de lágrima. E outra vez eu digo a vocês. Se alegre. Se alegre. Não questione os momentos ruins. Não questione as fases difíceis. Simplesmente avança. Simplesmente receba a força. Para prosseguir. Nem sempre você terá resposta de tudo. Nunca você terá controle de tudo. Mas avança. Porque Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a dor que você enfrenta. Deus conhece as aflições que estão diante de ti. Deus conhece os desafios que estão batendo na tua porta. E hoje. Nesta manhã. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Há um braço estendido de Deus. Que te levanta da condição de lágrimas. Que te levanta da condição de apatia. Que te levanta da condição de tristeza. Para te trazer nova alegria. Levante uma de suas mãos aqui. Receba a força nesta manhã. Receba a força nesta manhã. Ará seco terebastês. Há um segredo para passar por lágrimas. Ou por fases difíceis. Em Deus. Nunca perca a esperança. Não perca. Se o primeiro ponto é não questionar as circunstâncias. Porque tem coisas boas para pessoas ruins. E vice-versa. O próprio Salomão está nos ensinando. Segundo é. Não perca a esperança em Deus. Salmo capítulo 57. Versículo 6. Diz assim. Armaram um laço para os meus passos. Minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim. Mas na verdade. Meus inimigos que caíram nela. Sabe o que eu faço e como eu vivo? O Salmo está dizendo no versículo 7. Resoluto está o meu coração. Vamos falar em português? Preparado. Firme. Firmado está o meu coração. Eu cantarei louvores. Sim. Eu cantarei louvores. Eu estou preparado. Estar preparado. É estar preparado para qualquer circunstância. É estar preparado para qualquer intercorrência. Por isso ele diz. Desperta a minha alma. Despertai a laúde. Desperte a harpa. Eu mesmo vou despertar. Amanhã. Eu estou com o meu coração preparado. Ele repete o mesmo conceito. No Salmo 108. Versículo 1. Preparado está o meu coração. Eu cantarei louvores. Eu cantarei louvores. Com toda a minha alma. O que eu quero é exaltar o meu rei. O que eu quero é exaltar o meu Deus. Meu coração está firme. Ter o coração firme. Significa ter o coração firme para qualquer circunstância. Há diversidades. Ou lutas. Eu me lembro. E eu escrevo isso em um dos meus livros. Qual foi o grande pulo da minha vida profissional. Dentro do mercado que eu costumava atuar. Antes de estar em tempo integral na obra. Uma das primeiras viagens que eu fiz com grupos para o exterior. E eu vim depois lá na frente. Quando passei a treinar equipes. Eu sempre tive uma frase que eu trazia para as equipes de treinamento. Que eu dizia assim. O verdadeiro profissional do turismo. No meu caso. É conhecido na hora das crises. É conhecido na hora das intercorrências. Não quando está tudo bem. Quando está tudo bem. É fácil prosseguir. Agora na hora que a situação começa a piorar. Na hora que você enfrenta adversidades. Aí você mostra se o seu coração está preparado ou não. E eu me lembro que a primeira história que me fez despontar no mercado. E ficar até relativamente conhecido no mercado. Foi uma história um tanto engraçada, interessante, nojenta. Tudo ao mesmo tempo. Estávamos levando um grupo de viagem para um parque fora do Brasil. E uma avó tinha levado todos os seus netos para comemorar seu aniversário. Ela tinha uns seis netos nessa excursão. E a avó e os seis netos. Aquela confusão. Virou uma querida do grupo todo. E um dos seus netos. Um menino de mais ou menos a idade do Mateus. Não, um pouco mais velho. Talvez uns dez anos. Dobra da idade do Mateus. E um dia daqueles shows de fogos. Parada. Aquela multidão. Ele chega para mim. Aos quarenta e cinco do segundo tempo. E vira tio. Porque eu já era chamado de tio naquela época. Preciso é o banheiro. A resposta imediata de um tio cuidadoso é. Não dá para segurar? Não. Então vamos. Só que é uma multidão. Então a gente foi para um lado. Foi para o outro. Foi para o outro. Foi para o outro. Foi para o outro. Quando a gente está a metros do banheiro. Ele fala para mim. Tio. O que foi? Ele. No seu olhar eu já entendi o que aconteceu. Eu falei. O que aconteceu? Não deu tempo? Ele falou. Não deu tempo. Só que irmãos não era o Big Mac número um. Era o quarteirão com queijo número dois. E. Eu já olhei as pernas dele. Eu não era nem pai na época. As pernas dele. Você vai almoçar daqui a pouco. Então eu não quero te colocar essa imagem mental. Mas. Ele estava caprichado. E aquela multidão. Eu falei. Meu Jesus cara. Levei ele para o banheiro. Falei. Você tem roupa extra? Não tenho. Falei. Então calma. Coloquei ele. Está uma multidão. Não sei quantas mil pessoas. A vó dele estava distante. Expliquei para um funcionário do parque. E a filosofia do parque é top demais no atendimento ao cliente. Então o cara já entendeu a história. Ele foi na loja. Pegou uma roupa. Sem eu pagar. Já trouxe para eu trocar o menino. Eu falei. Tá. Agora quem troca? Eu e você. Eu olhando para o cara. Só no olhar. Na indecisão entre nós dois. Eu dei na mão do menino. Se troca lá. Ele falou. Eu? Resultado meus irmãos. Entrei lá com todo o cuidado. Fui dando papelzinhos. Fui limpando a roupa dele. E literalmente. Quando eu estava na pia lavando. Todo aquele material orgânico. A avó dele entra no banheiro. Porque a gente estava demorando. O menino está se trocando. E eu estou lá lavando a roupa. Você que hoje é pai. Você está acostumado. Mas na época que você não é pai. Eu já. Uns três ameaços. Eu estou lá lavando a roupa. Do menino. Ela entra no banheiro. E fala. Felipe do céu. Por que você não me chamou? Eu falei. É. Eu também. Eu estou me perguntando isso até agora. Eu estava pensando. Já estou com a mão na massa aqui. Vou ficar sem almoçar uns três dias. Mas está tudo certo. Aquela mulher. Eu estou dizendo que o nosso coração tem que estar preparado para tudo. Você vai entender. Ela era. Eu não sabia. Mas ela era a presidente da ABAB. Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. E lavando. Perdão da expressão. Lavando cocô dentro do banheiro. Minha vida profissional teve um pulo. Porque ela voltou para o Brasil e escreveu uma carta para todas as agências. Dizendo. Este é o verdadeiro profissional. Blá, blá, blá. Ela escreveu tanta coisa que eu nem imaginava que se eu soubesse que lavar cocô promovia tanto só. O que eu estou explicando a você é que nem todas as dificuldades que estão diante dos teus olhos significam que você tem que entrar em desespero. Na verdade, eu tenho um entendimento. As lágrimas nos ensinam mais do que os sorrisos. Os momentos de lágrimas, de dificuldades, de durezas, de aflições têm uma função. Elas nos aproximam de Deus. O que eu quero te dizer é que Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece as tuas aflições. E nesta manhã, Ele está aqui neste lugar dizendo força. Força. Eu estou te dando força para levantar. Eu estou te dando força para caminhar. Aquilo que tirava a tua paz, não tirará mais. A paz de Deus que excede todo entendimento. Está vindo visitar a tua casa. A paz de Deus que excede todo entendimento. Está vindo visitar a tua vida. Tenha fé. Deus vai recatar a você. Ele conhece as lágrimas. Nestes momentos de lágrimas, eu começo a descobrir a essência e o poder do meu Deus. Nesse momento de lágrimas, eu começo a perceber como Ele é um Deus maravilhoso e poderoso. É nesse momento de lágrimas que eu digo, meu coração está preparado. Eu não sabia, mas meu coração está preparado. Eu vou cantar louvores ao Senhor. Se tiver sol, se tiver chuva, se tiver nevando, eu canto louvores ao meu Deus. Ele seja, versículo 5 de Salmo 108. Exaltado acima dos céus. A sua glória esteja acima de toda a terra. Então, primeiro, eu não reclamo das circunstâncias. Segundo, eu não perco a esperança. Terceiro lugar. Não pare de clamar. O que as lágrimas sobre a tua vida querem fazer. É que você perca a fé de tal maneira que pare de clamar. Que pare de orar a Deus por algo específico. Que pare de pedir a Deus por algo que você tem pedido e aparentemente até agora não aconteceu. Não para de clamar. Não para. Não para. Jeremias 33 diz assim, clama a mim, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabia. Se eu não sei, então não adianta eu me basear nas circunstâncias. Eu não sei. Então é melhor eu continuar clamando. É melhor eu continuar chamando a Deus. Jeremias foi um profeta que escreveu para um povo que estava no cativeiro. Esse registro aqui é para um povo que está cativo. Cativo não tem esperança de futuro. Cativo não tem voz ativa. Cativo não pode planejar o amanhã. Porque ele é cativo. Ele foi levado. Já não é mais o seu idioma. Já não é mais o seu sistema de crença. Já não é mais a sua realidade. Ele está aprisionado. Mesmo aprisionado. Mesmo que o controle não estiver nas suas mãos. Jeremias está dizendo, clama a mim. Eu vou te responder. Clama a mim. Eu vou te anunciar coisas grandes. Eu tenho uma solução que você não tem. Eu tenho uma resposta que você não tem. Eu conheço as tuas lágrimas. Volte a aclamar. Então ele diz no versículo 6. Eu te trarei saúde e cura. Abundância de paz e segurança. Eu estou profetizando sobre a tua casa agora. Eu te trarei saúde e cura. Abundância de paz e segurança. E lá no teu cativeiro. Você vai escutar uma voz dizendo volta. O versículo 7 diz. Eu trarei de volta do cativeiro. Aqueles que estavam exilados. Eu trarei de volta. E voltarei a edificar. Como no começo. Esta mesma cidade. Que hoje está vazia. Versículos 9. Esta cidade será gozo, louvor e glória. Quando as nações da terra olharem. Vão se espantar. Por causa da paz que eu os dou a você. Este mesmo lugar. Versículo 10. Que hoje todo mundo diz. Está uma desolação. Ah, é uma desolação. Neste mesmo local. Nesta mesma cidade. Versículo 11. Voz de gozo e alegria. Se ouvirá. Porque o Senhor é bom. Sua bondade dura para sempre. Se ouvirá a voz. Neste lugar. Versículo 12. Que hoje só é deserto. Neste lugar. Haverá morada de pastores. Que façam repousar os seus rebanhos. Neste lugar. Que todos olham e só tem desolação. Neste local que todos olham e só tem deserto. Clama. 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 Clamor é feito para momentos como esse. O clamor é diferente de brado de vitória. E de exaltação. Na vitória você dá um brado. Na dificuldade você clama. Está entendendo comigo aqui? Na vitória você diz. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Na dificuldade você clama. Não para de clamar. Porque ele tem soluções que você não teria. Ele tem respostas que você não produziria. Ele conhece as suas lágrimas. Mesmo chorando continue clamando. Mesmo chorando continue clamando ao Senhor. Porque quem começa a clamar ao Senhor. Ah. Entende que um Deus que responde um clamor. É o Deus que fortalece. É o Deus que dá força. O salmista chegou no momento e falou. Cansei. Cansei dessa história. Cansei de chorar. Cansei. Não quero nem mais clamar. Cansei. Estou perdendo a batalha. Cansei. Cansei. Só tenho lágrimas como objetivo de natação na minha cama. Isaías. Profeta que também falou para um povo que iria para o exílio e depois para o povo no exílio. Diz assim no capítulo 40 versículo 28. Você não sabe? Você não aprendeu ainda que o Senhor, o Criador da Terra nunca se cansa? Não dá para entender como Ele é. Ele não cansa nunca. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam. Até os mansebos caem. Mas eu e você, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão. Não se cansarão. Andarão. Não se fatigarão. Escute o que eu estou dizendo a você nesta manhã. Deus conhece as tuas lágrimas. Deus sabe o que você enfrenta. Só não para de clamar. Na verdade, eu vou te dar a oportunidade agora. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor. Levante uma de suas mãos aqui. Comece a clamar ao Senhor. Abra os teus lábios e clama. Clama. Clamar não é adorar. Clamar é literalmente pedir. Clame ao Senhor. Clama a mim. Eu posso te responder. Eu posso te anunciar coisas grandes. Eu posso te anunciar coisas ocultas. O que você precisa clamar agora? Eu vejo Deus entrando nos lares. Eu vejo Deus entrando nas casas. Eu vejo Deus mudando. Este local que seria chamado deserto. Este local que seria chamado desolação. Será chamado local habitado. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele conhece as lágrimas. Ele sabe os momentos de dificuldade. Mas Ele é o único Deus capaz de nos gerar uma resposta. Falei até aqui para te dizer que. Lágrimas. Para quem serve a Deus. Nunca serão o fim. Talvez o meio somente. Mas o fim, não. Se não a Bíblia não nos falaria. Que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Lágrima não é o fim. Lágrima pode ser o meio do projeto. Lágrima pode ser o começo da caminhada. Lágrima pode ser tua realidade agora. Mas não vai ser tua realidade final. Deixa eu falar de novo. Não vai ser tua realidade final. Não vai ser tua realidade final. Eu não sei o que tem te feito chorar. Eu não sei quais são as preocupações que estão diante dos teus olhos. Eu não sei o que você apresenta agora. Mas o mesmo salmista. Que lá no salmo 102. Reclamou que só chorava. Que comia pão de cinza. E lágrimas estavam cheias de bebida. O mesmo salmista diz. No salmo 102. Versículo 12. O Senhor está entronizado para sempre. O teu nome será lembrado por todas as gerações. O final da minha história não vai ser choro. O final da minha história não vai ser lágrima. O final é que o Senhor se levantará e terá piedade. Chegou o tempo de se compadecer dela. O tempo determinado já chegou. Eu estou dizendo o tempo determinado já chegou. Já aconteceu. Deus vai recolher as nossas lágrimas. Deus vai recolher as tuas lágrimas. Lágrimas não são o fim. Elas são o meio. Por isso que o profeta menor Abacuque disse assim. No versículo 17 do capítulo 3. Senhor. Ainda que a figueira não floresce. Mesmo que não exista fruto na vide. Põe na tela para mim por favor. Eu pulei aqui um. Vou voltar no outro. Ainda que a figueira não floresce. Que não exista fruto na vide. De Abacuque 3.17. Mesmo que falhe o produto da oliveira. Mesmo que os campos não produzam mantimento. Mesmo que o rebanho seja terminado. Mesmo que eu perca tudo. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça. Ele me fará andar sobre lugares altos. Deus conhece as lágrimas. Deus conhece as dores. Deus conhece o que você enfrenta e atravessa. E nesta manhã Ele está aqui. Como ordenança a você. Ah. O choro pode ter durado um tempo. Mas agora chegou a hora dele se manifestar. Arate catarabaste. O mesmo Jeremias. Que escreve para um povo em cativeiro. E diz. Clama e eu posso responder. Clama e eu posso agir. Ele diz. Eu quero te dar essa ordem aqui no Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Jeremias 31. Versículo 16. Reprime a tua voz de choro. E as lágrimas dos teus olhos. Porque há recompensa para o teu trabalho. Diz o Senhor. Ah. Deixa eu falar de novo. Reprime a voz do choro. E chuga as lágrimas dos olhos. Porque há recompensa para o teu trabalho. Ah. Versículo 17. Há esperança para o teu futuro. Pois os teus filhos viverão as promessas de Deus. Há esperança para o teu futuro. Pois os teus filhos viverão as promessas de Deus. Eu não sei o que tem te feito chorar. Eu não sei o que tem trazido lágrimas aos teus olhos. Mas uma coisa eu sei. Essas lágrimas não serão o fim. Mas serão o meio pelo qual você vai se aproximar de Deus. Vai se aproximar de sua glória. Vai se aproximar de sua presença. Independente do que você estiver vivendo. Independente da circunstância no momento. Meu coração está preparado. Meu coração está resoluto. Meu coração está fortalecido. Meu coração está firme. Não há tempestade que roube a glória de Deus. Não há tempestade que roube a presença de Deus. Independente do que eu viva. Nos meus lábios vai ter um louvor. Será que você pode levantar as tuas mãos? Tu és bom. 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 Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo. Sua vida seja impactada e transformada. Tem muitas outras pregações aqui no YouTube. Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica na paz do Senhor. Tchau. 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 Tchau.